Fala aí pessoal do YouTube, aqui é Jack Gamers Evolution Junior na área e vou mostrar para vocês em segunda mão, porque em primeira mão acho que são os orientais que são 2h55 da manhã aqui no Brasil, que estão lá no Japão deve ser 2h55 da tarde, então eles sempre viram as coisas primeiro. Bom, aqui tem Spotlight, ou seja, Spotlight significa All of Duty. Ok, galera, pré-ordem agora, o jogo completo Mortal Kombat X, tá aqui galera. Esse jogo deve ser o Pipoco, porque imagine só, deixa eu entrar de novo aqui, deu bug, vamos nessa. Bom, tá o preço, tá salgado, né, no formato digital, mas vamos ver aqui os screenshots. Ok. Pronto, das fotografias do jogo, já dá para ver que o negócio vai estar muito bem graficamente. Espero que o jogo não perca a sua originalidade. Uma das coisas que eu sei é que as duas dimensões vão continuar. Agora galera, os detalhes gráficos aqui. No cenário de fundo tem criaturas, textura de pele, os jogadores estão no plano mais na frente. Já dá para ver a nitidez, sei lá, da textura da pele, se tiver pelos. Aí nunca pode faltar em Mortal Kombat, Fatality, ou no caso Fatality, Fatalidade. E eu já estou vendo sangue aí. Ok. Pronto, aqui dá para ver que vai ter expressão facial, ou seja, talvez eles tenham feito captura de expressão facial, para melhorar o jogo. Olha a textura do saco que está cobrindo a cabeça do cara, textura de metal. E isso aí é o jogo, sem contar com os efeitos de partícula. Você está vendo até os detalhes no rosto do personagem, na máscara que ele está usando no caso, cinto, o bracelete e tudo está muito bem definido. Isso não é o jogo, né? Mas, a gente já pode ver um pouco do que vem a ser o próximo Mortal Kombat, no caso X, ou Mortal Kombat X. aqui a gente vê os pequenos detalhes aqui na água. Ok. E não poderia faltar as magias de Scorpion e Sub-Zero. O Scorpion é um personagem que utiliza a energia do fogo, e Sub-Zero usa mais a magia do gelo. Elemento do fogo contra elemento do gelo. Dá para ver aí que esse jogo vai ter efeitos de zoom e rotação. Bom, pelo que eu posso ver aqui, você já consegue ver um pouquinho dos efeitos de partículas, por essa fotografia aqui. Ok. Nossa, ele é boia nesse jogo. E eu já estou percebendo aqui que o mar vai ter uma certa movimentação. Ou seja, o cenário de fundo vai ter animação. Ok, Scorpion. Esse cara aí está mais para Kratos. E tem um carinha nas costas dele. Mas efeitos de luminosidade e textura de espada de roupa. Bom, espero que seja... bom. Elas estão em... Full HD. Então daí você tira o rosto. Olha a textura da calça do Scorpion. Do kimono dele. O jogo promete. O jogo promete. Vamos voltar a tela inicial. Mortal Kombat. Vamos ver aqui que fala um pouquinho do jogo. Mortal Kombat X Premium. Edição premiada. Vai até falando aqui. Acessar jogadores lendários como o Gouro. O Gouro está como bônus aqui, né? O Gouro. Vamos lá. O Gouro. E o Gouro. O Gouro. E ação vai no. Futuramente, se for puxar o máximo da potência dos consoles da 8ª geração, os jogos vão ser assim, como você está vendo. Ok, vou ter assistido a gameplay e até o próximo vídeo.